Maru! Bom dia! Bom dia, oi ente, né? Contento que você não está sintonizando a ave a trobe. Prometo que nós começamos, nós elevamos você de adoração para medo de um cantica. Nós não saem, ora que o Cristo está vindo. Aunque se não está vindo, está vindo e está perto. E também cumpre sua promessa preciosa. E também cumpre sua promessa preciosa. Aleluia, aleluia, e está vindo e nubia, com a glória de sua Tata. Ora sim, nós não saem. Amém. Nostaliza foi de e-book Conflicto e Curaxi. Escribi do de e-profeta Senhora Ellen White. A meditação de ave 16 de março está intitulada. É decisão correta. Para medo de fé, Moisés, ora que ela cresce e vira grande, a nega de ouro e a maio de faraós e o mué, escolhendo para mais bem sofrer maltrato junto com o povo de Deus, que gosta de placer no passageiro de Pica. Hebreus no capítulo de Zun, versículos 24 e 25. Em escola de Egipto, Moisés recebeu a minha educação civil e militar. Moisés, sua aparência personal, está atrativa, de forma e estatura nobre. Uma mente bom desenvolver e sua comportamento está digno de um príncipe. E é um líder militar de boa reputação. Ela vira e orgulho de Enashun. Ela vira e orgulho de Faraon, ela vira membro da casta sacerdotal. E Moisés, que possivelmente vira heredero, ela vira e orgulho de Enashun. Ela vira e orgulho de uma religião nacional. Ela vira e orgulho de um estudante ambicioso e persistente, ela vira e orgulho de influencia para participar da adoração do ídolo. Ela vira e orgulho de uma perda de sua corona. E não a advertir que a princesa o desherede, se ela persistir em sua obediência no efeito hebreu. Mas ela fica firme em sua determinação para donar honor a nenhum outro excepto o único Deus. Moisés se capacita para tomar um posto de autoridade e honor entre o grande e grande terra, para abrir o corte do seu reino mais glorioso e para usar seu poder. Su grandeza intelectual a distinguir riba e gran hombro de todos os séculos. Como historiador, poeta, filósofo, general de ejército e legislador, não tinha ninguém para igualar. Sem embargo, com o mundo diante de hoje, a etapa tem a força moral para rechazar a possibilidade de atrativo de riqueza, grandeza e fama. Moisés arranha instrução, tocante e recompensa final com o ser donar na exibidora humilde. E ganache de mundo, a queda rebaja, tem o seu conceito correto, insignificante e sem valor. O palácio grandioso de faraó e o trono de monarca se apresentou como uma tentação no Moisés. Pero é tabata só com o placer de picar. Com as pessoas de loucura a Deus, tabata dentro do seu câmbio magnífico. Mas ela mira mais leu de um palácio impressionante. Mais leu com o seu coronar como rei. Ela vai na e-honor não elevar, com o ordo otorgar na e-santo-nando é altíssimo de um reino que não está contaminando com o picar. Por meio de fé, ela mira um coronar indestrutível com o rei de chelo, o pôr na riba e frente de um que vence. Querido ouvinte, dêem que para nos escutar. Passe um feliz dia e até amanhã com Deus que.